Cris! Vem cá. O que tu quer comigo? Vem cá, fala. Tu vai me ajudar, não vai? Vou te ajudar. Eu já te ajudei bastante na vida, cara. É verdade? Não tô jogando na tua cara, não, tá? É verdade, ajudou bastante mesmo. E eu também não resisto a esse teu olhazinho de pobre, todo quebrado, todo descaçambado, sem ter onde cair morto, que não tem um real pra pagar uma conta dentro dessa casa e vive de favor há uns cinco anos. Tu vai ficar me ajudando ou vai ficar me humilhando? Fala aí, quase da parada. A Doralícia viajou e não levou o buquê. Entendeu? Então a gente precisa entrar no quarto dela pra poder pegar o buquê. Pra pegar o buquê? O que a gente vai fazer com o buquê? Eu vou entregar pra Luciana. Mas se a coroa de escobrida sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar uma coroa de flores. Vambora logo. Vambora, vambora. Mas por que eu? Porque você é da família, cara. Se ela te pegar não tem problema. Agora eu já sou estranho. Sendo da família ou não, você sempre vai ser estranho, Américo. Tu vai me ajudar ou não vai? O que eu ganho com isso? Peso. Como assim? Se você topar, eu faço batata frita pra você. Aí que você se engana, queridão. Não sou esse tipo de pessoa que se vende por comida. Se eu empurrar um pudim de leite na sobremesa. Você falou pudim de leite? Pudim de leite. Com bastante calda. Me ganhou. Preste atenção. Só tô fazendo isso pela minha irmã. Deixar isso bem claro pro senhor, seu Américo. Porque a minha irmã merece um presente de casamento bom, já que ela não teve sorte com o marido. O que foi? Não gostou? E não me olha de classe não. O que foi? Que isso? O bico do urubu beliscou a cura. Vou ali. Resolveu o negócio e já volto. Tu vai fazer o quê? Vou levar o homem do interior pra conhecer o litoral. Ué, o homem do interior pra conhecer o litoral? Ah, ele foi ca... Deixa pra lá. Querido, cheguei! Eu preciso falar. Muito obrigada por esse presente. Sempre foi meu sonho falar isso. Oh, mozinho meu. Não. Para. Por quê? Me emocionei agora. Por quê? Não tô acreditando. Você comprou flores pra mim. Meu amor, essas flores aqui, na verdade... Não fala mais nada. Hoje tem. Hoje tem. Comprei pensando em você. Cada botão desse. Eu pensei em você, meu amorzinho. Então quer dizer que hoje o Crisinho vai descendo escorrega? Nada de descer. Olha que a palavra tem poder. É subir. Subir. É ficar feliz. Enris. Enris. Entendeu? Animadão. Animadão. Já tô até animado. Meu wi-fi conectou sem senha até. Ah... Eu acho que é bom. Porque tu te prepara. Porque o meu plano é ilimitado. Vou botar a flor na água. Bota assim na água. Pra ela ficar molhadinha. Eu peguei essa, hein? Quero ver pegar mais. Eu pego todas, hein? Eu quero ver.